Salve, salve rapaziada, estamos na rua de Madalena, vamos lá no Maninho agora, só nosso gril, vamos chegar lá no Maninho, vamos ver né, caiu uma chuva hoje na minha cidade cara, agora é 4h14, eu trabalhei o dia inteiro, atendi dois clientes e estou levando algumas coisinhas lá para o Maninho, verniz, wash prime e tudo mais, beleza, vamos encostar Madalena Pensou em rodas e pneus para o seu carro, pensou o Garage 77 e tudo que um autocentro de qualidade pode te oferecer, a Garage 77 fica localizada na rua Augusta Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almito, Arara, São Paulo, Garage 77, o patrocinador oficial do canal mais bruto da internet, é, vamos pegar aqui ó, esse aqui é o queridinho da galera, wash prime, você quer que seu carro não ferruja, usa wash prime, vamos lá, ó, a caixa de verniz, 5 latas, 5 latas, vamos colocar aqui, é maninho, cadê segunda-feira, quer mexer nos para-lama, nada, tá aí, tinta já compramos já, agora é o verniz, estamos usando o verniz da, da WEG, vou pedir um patrocínio aí né WEG, está aqui no canal mais bruto da internet, 7, ixi que abriu, ixi que vazou alguma coisa, ixi, catalisador, catalisador dá uma vazada, bom, tá aí, esse aí é o que faltava, para nós refazermos a caravan e vamos mexer, tá aí rapaziada, vamos refazer a caravan, segunda-feira, o senhor maninho falou que ia tirar os para-lama, puxei a orelha dele, não tirou os para-lama, vamos lá, para-lama, soldado, não é do jeito que eu gosto, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que fica bom, porque se você soldar os para-lama do seu carro antigo, do seu qualquer carro, o carro não vai ter o jogo, que ele tem que ter, tá, ele tem que ter uma certa movimentação, e vai trincar tudo, mesmo tendo massa, mesmo não tendo massa, vai trincar, porque ele tem que ter jogo, se você ver bem de pertinho aqui ó, ele já deu uma leve trincadinha, porque ele tem que ter o jogo, tá, vamos arrancar aqui, vamos passar o Ash Prime por dentro dela todinha, vamos passar o capéuzinho preto depois, selou, nunca mais apodrece, tá, vamos abrir aqui, cortar ali, e vamos abrir aqui, depois vamos colocar no lugar de volta, colocar tudo no parafuso e pintar, beleza, eu tenho que voltar lá no Wolverine ainda para pegar os para-brisa, tampa traseira, para-brisa traseira, entendeu, pode colocar nela, ainda vai mexendo, viu aí rapaziada, porque eu quero eu mesmo mexer nos carros, porque eu não fico dependendo de fundeiro, de ninguém, entendeu, exemplo, fim de 747, no vídeo passado eu falei furgonete, né, não é, tava com internet na cabeça, é furgonete, furgonete que eu falei, é furgoneta, furgoneta, beleza, ele é um modelo que tem lata no lugar de vidro, ele era um mini baúzinho, para serviço, tá bom, é, a senhora lá que é bem baratinho nele, só praticamente para tirar do quintal dela, que ela não quer mais, e vamos ver, né, se tudo der certo, vamos levar ele lá para o espaço, para lá nas ruas, e vai ser nosso primeiro projeto, já pensou, motorzinho 1.3, 1.0 ali rapaz, vou mostrar para você, fazer, lavou, colocou uma bateria, bateu, pegou, escreve só o que eu tô falando, tá, e, maninho, olha, é 5 horas, e não adianta, moço, ele busca a mulher dele no serviço aí, então a metade do dia, não adianta, aí, enquanto ele vai mexendo aqui em caravã, ele vai mexendo em mustang, em diplomata, em doge, eu vou mexendo lá no meu terreno no FIT 147, com isso, fazemos dois, dois, três carros de uma vez só, e é conteúdo demais, mas, conteúdo para caramba, entendeu, e é isso aí, tá bom, e, ó, ó, como eu falo que trinca, vamos ver se a GoPro é boa para ver, tá vendo aí, ele, como ele não tem o molejo, ele vai trincar, a tendência dele é trincar, beleza, mas é isso aí, praticamente, ela tá numa base toda, né, vamos só arrumar esse para-lama aqui, e fazer a coisa certa, né, não custa nada, é aquele negócio, você perde hoje, mas você ganha amanhã, e quem faz as coisas erradas, ganha hoje, e perde amanhã, é, rapaziada, é a lei de talião, olho por olho e dente por dente, relaxa, e eu vou largar esse trem aqui, vou largar esse trem aqui, na hora que ele chegar, ele vê, fica aí, beleza, vamos ver com o Rangel, também vou ligar para ele, vamos ver se ele já começa a mexer já, e é isso aí, e o restante da nossa D10, vamos fazendo espaço para lá nas ruas, tá, se ela continuar no canal, porque quem lembra dela, aí eu tô trabalhando com ela, sai todo dia para trabalhar, motor da caravanta ali, ó, isso aqui é a arte de Davi, ó, isso aqui é a arte de Davi, ó, tô colocando os trem na minha escada, pra quem lembra do projeto da D10 Turbo Diesel, eu fiz só daqui pra lá, daqui pra cá eu não fiz, ela ficando aqui, nós vamos meter um ar nela, porque é igual eu falo, a gente só esquece depois que para de andar nos carros, né, depois começa a andar, é praticamente impossível, cara, se andar aqui na cidade sem ar-condicionado, ó, coio de louco, beleza, D10ona Bruta, e o gringo, hein, ah, o gringo, o gringo já foi embora, o gringo tá no sul, vamos ver o Mustang, a Mustang ali, e aí, maninho, maninho, tá enrolado, ó, o carro do Nelson, esse Passarte aqui, que tá aí faz hora, e a nossa adoção de leite, mas é isso aí, essa semana sai, alguma coisa sai, beleza, vamos que vamos. Ê, Madalena velha de guerra! Aqui roda o dia inteiro, rapaz, ó, economia e potência, quem falou que você não conseguiu os dois, hein, nossa! Será que o Fiat 147 será o nosso próximo projeto? Feito pelo Bruto? É, eu tô meio que cabreiro pra fazer, né, porque faz hora que eu não vejo com isso, é igual andar de bicicleta, né, eu já fiz o Monza, mas dá um friozinho na barriga. E é isso aí, será que a gente consegue fazer uma restauração? Hã? Não perca próximos capítulos de Oparo nas ruas? Quem sabe, hein, vamos colocar o Fiat 147 pra trabalhar, né, bichinho é vinho de trabalho, né? Ó que vamos!